O Nasser Eu já não sei o que sou, já não sei quem sou. Nem porque sou, pergunto-me ainda se existo. Nada mais resta em mim. Só uma arragem fria que vos arrepia, um delirário inconsciente da minha presença, um subordinado das forças que restam da energia etérea que suspende o universo. Só como vós, um mosquito que deambula para digo no cosmos.